Com música de fundo, depois não dá para publicar. Mas é... Esta ponta é muito... Aquela da Iradeira foi filmada aqui. Eu esta ponta não conhecia. Aquela da Iradeira. Foi filmada aqui a fazer o quê? Havia uma casa aí em cima, que era a casa do... É, que era a da Galícia. Galícia. Era a casa do... Não sei, já percebi. Pronto, sejam... Ou seja, eu disse que estava a filmá-lo, Sérgio. Estamos na Galícia. A ponta é que eu não sei qual é. Estamos em direção a Ponta Pedra. A ponta é linda. Esta ponta é linda. Ele supostamente não está ao ponto. É 400 metros. Saída pela direita. Estão a largar a ponta, porque ela só tinha este lado aqui. Estão a largar para lá, porque eram aquelas... Perfeites as mapas, porque lá... No fundo fizeram outras duas para lá. Para o outro, que era lá. O que queres fazer? Não, mas não vão perceber. Pronto. Saída pela direita. Não é possível. Mas não é possível. Vamos ver o que chegou. Não é possível. Obrigado.